Muito bem, Havebox no ar mais uma vez para falarmos de bandas brasileiras pouco conhecidas. A banda de hoje é mais uma chamada de Anomalia. O Anomalia de hoje é uma banda que vem lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e é mais adepta ao punk rock hardcore, né? A gente já falou de uma do sul, que é uma coisa mais grunge, agora vamos para uma coisa um pouco mais agressiva. O Anomalia do Rio de Janeiro só tem uma faixa no palco MP3, que a gente vai mostrar para vocês agora, que é a faixa Sem Saber. O Anomalia do Rio de Janeiro só tem um lugar de Um образação, que é uma coisa mais liga que vem lá de São Gonçalo. O Anomalia do Rio de Janeiro só tem um lugar de Umcerado. Os 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 Os. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E um e-mail de contato na página do palco mp3 Mas por enquanto que a gente sabe deles É só isso, a única informação que a gente tem é essa Se alguém tiver mais informação Se a banda quiser mandar alguma coisa para divulgar Estamos aqui à disposição Por enquanto, missão cumprida Até a próxima